E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Cecil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, rapaziada, hoje eu trouxe um mapa aqui muito divertido aqui pro canal, mano Que o mapa se chama Silverfish Run Que no caso a gente vai ser um Silverfish, que no caso é... Eu não sei se vocês lerem desse mob Mas a gente tem que ficar escapando das bigorna e tem que escavar também do zumbi, mano A gente no caso vai ser aquele bichinho que quando quebra esse bloco aqui Ele dropa, vai até baixa na tela aí o Silverfish, beleza? Mano, o minigame, ele é básico E simples, vai aparecer várias bigornas Pra cair em cima da gente, a gente só não pode Deixar a bigorna Brotar em cima da gente E nos matar, amassar a gente Vai começar a aparecer zumbi ali Pelas portas e tal, nosso objetivo É simplesmente, mano Sobreviver, tá ligado? Ó, faz o seguinte Deixa aquele like, vou mostrar aqui pra vocês esse minigame Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Muito, muito mesmo, é sério Então deixa aquele like, se você não viu no canal Já se inscreve e ativa o sininho da notificação Pra quando eu posto de novo, você recebe a notificação, beleza? Eu sou aquele bichinho ali Droga, já morri Já morri, vai, vamos lá Eu sou o Silverfish, eu tenho que, mano Escapar essas bigorna aqui, ó Elas vão cair em cima de mim, eu tenho que escapar Nossa, o zumbi quase caiu em cima de mim Tá, agora veio o zumbi Tá, agora com o zumbi vindo, a gente tem que ir lá pro outro lado da porta A gente tem que evitar ao máximo O zumbi aparecer Quando ele vai pra porta, ele morre, ai, agora aumentou a velocidade Tá, quando o zumbi encosta na porta, ele morre Então isso é tranquilo Ai, cuidado Ó, agora vem o zumbi dali Mano, o problema é, tipo, vamos supor Eu tô indo pra essa direção Aí o zumbi morre, aparece logo outro em seguida Ai, não Ah lá, ó Se eu tivesse ido lá pra aquela porta, com certeza eu iria morrer Eita, velocidade 3 Tá ficando rápido agora, rapaziada O bagulho vai ficar rápido Agora apareceu essa bolinha de neve Essa bolinha de neve, eu não tenho muita certeza de como é que ela funciona Mas ela é como se fosse uma vida extra É como se fosse uma vida extra, entendeu Vamos lá Ai, ai, ai Calma, tá suave por enquanto Speed 4 Nossa, agora tá muito rápido Agora tá muito rápido Ai, não Tá, eu, eu, eu Ai, eu usei na hora errada, minha vida Droga, eu usei na hora errada Tá, não tem problema Ó, agora tô com vida ali, ó Assim, o branco, a vida vai pegar nesse jogo agora Tá, no caso, agora se eu morrer Eu vou ter uma outra vida Ai, o zumbi tá no meu pé Calma, 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 calma Volta Boa, boa, boa Aquele negocinho branco ali Que tá perto de mim No caso, vai ser minha vida extra Então se eu, um zumbi chegar e encostar em mim Ou cair alguma bigorna em cima de mim Eu vou ter uma outra vida Ai, o zumbi dali agora Não Eu encostei na bigorna, eu tomei dano Ih, ferrou Tá Agora se eu morrer, já era Pô, vai pra esse canto, beleza Speed 3 Tá, peguei outra vida Eu vou, já, já vou usar Já vou usar aqui de preocupação Tá, vamos lá Ok, volta Volta Eu sabia que ia aparecer no zumbi Ai Boa, show, show Beleza, tô vivo Não Tá, minha vida Minha vida Ok, ok, ok Passa, passa, passa Ah, mano Minha vida Pera, não Merda, mano Merda Eu tinha esquecido que eu tinha uma arminha Que era pra poder Eu ia matar o zumbi Tá, agora vai, mano Agora Esse Agora eu vou longe Vamos lá Vamos lá Ah, mano Apareceu um zumbi logo em seguida, véi Aí não Aí não rola, véi Tava pro cantinho Foi Tá Mano, eu vou ficar nisso Se aparecer zumbi, a gente volta Beleza Tá tranquilo Ok Vamos ver Até que É Ah No que nível 15 Acho que é de 15 em 15 É o papo nível 2 No caso, o speed 2 Que Ah, mano Ah, mano Rapaziada Para, véi Tá, tá Tá com a complicação Só quer ver aparecer um zumbi bem ali Quer ver aparecer um zumbi bem ali atrás Ó, tá, tá Ok Morreu Morreu, né Zumbidão Deixa eu voltar aqui Ah, olha Se eu tivesse ido Nossa, tá bem no meu rabinho Se eu tivesse ido, eu ia morrer Tá, ok Ah, agora veio outro zumbi Tá, tranquilo Achando no speed 3 Eu já recebo a vida extra Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Tamo vivo Tá, boa Já vou usar a vida extra aqui Ah lá, mano What the fuck Mano Rapaziada Rapaziada Tá, tá difícil Rapaziada Tá difícil, galera Calma lá Vamos lá Vamos Tá, tô vivo Tá Zumbi Não tem problema A gente tá atrás dele Tem que tomar cuidado com isso Tem que ficar no meiozinho Mais ou menos, mano Ficar no meio Ó, agora veio outro zumbi Speed 2 Ok, a velocidade aumentou agora Beleza Vamos ver agora Tá, zumbi Viu lá Lá Pro lado esquerdo Então Só mantém esse ritmo Agora Vai pra esse lado Outro lado Então Já aperto pra voltar aqui Ui Nem ferrando Tá, tá, tá Tá safe Peguei vida extra Show Vamos lá, mano Opa Volta Já volta, né Beleza Tá safe Tá safe Merda 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 Ah, usou minha vida Velho Minha vida Gastou bem ali Tá, esse aqui eu consigo matar zumbi, ó O ovinho eu consigo matar zumbi Tá, beleza Show de bola Deixa eu voltar aqui Ok Tá, eu tenho que evitar usar essa O ovinho Ih, ferrou Ferrou Calma Ferrou, ferrou Ferrou Boa Nossa Caiu bem em cima do meu rabinho Foi bem em cima do meu rabinho Tá Nossa, tá muito rápido agora, rapaziada Tá muito rápido Volta 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 Mata Nossa, que susto Tá Nível 6 Speed 6 Nossa, a velocidade aumentou agora Volta Meu Deus Meu Deus Mano, é um erro Um erro eu morro Usa a vida Usa a vida Volta Beleza Ó Mano, assim Eu sinceramente Acho que o globo Lá fica melhor Aqui Droga Minha única vida Minha vida Ela vem ter matado zumbi É pra ter matado Ui Nossa Nossa Eu achei que eu ia morrer Tá Ok Caraca Eu tô muito rápido agora Náusea Não Ah, mano Eu tinha um ovinho ainda Não, vamos mais uma Vamos mais uma Eu tinha um ovinho ainda, velho Caraca Agora tá com o começo Volta do começo Ah, mano Poxa Eu tinha ido bem, velho Eu tinha ido bem Vamos lá Vamos ver se eu Me saio bem de novo Vamos lá O zumbi morreu Show Ah, agora ele veio Calma A bigorna caiu Show, show, show Boa, boa Pô, mas essas bigorna buga, né, mano Não sei Tá Beleza Tranquilo Tranquilo Tá suave Eu sabia Tinha certeza Ele tá vendo meu pezinho aí Vida extra Show Vamos lá nossa vida aqui, rapaziada Mano, agora eu vou longe Fico olhando Agora eu vou longe Fico olhando Tá, o zumbi vai morrer ali Eu vou esperar a bigorna cair Com a bigorna cair a gente volta Isso, agora eu entendi o esquema, rapaziada Agora eu entendi o esquema Tá Vai vir um zumbi da onde? Vamos ver Tá, dali de trás Tá, 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 tá safe Tá tranquilo Hum Caiu a bigorna Ok Se tivesse, se tivesse vindo do outro lado Eu teria um pouco, um pouco complicado pra mim Tá, esse, esse bichinho aqui Ele me dá O... Lentidão Tá mais tranquilo Não precisa nem usar meus ovinhos ainda Não posso ficar com dó de usar também, né Tá, o zumbi ali Tá tranquilo Tamo vivo O importante é que tamo vivo Caiu ali Volta Ô, não Não, 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 não Tá Ficamos com lentidão Não tem problema Speed 6 Vida extra Boa, tem outra vida aqui, rapaziada Então se eu morrer Temos outra vida Temos mais uma segunda chance Quer ver? Quer ver? Matei Ô Matei Show Volta Beleza Beleza Ô, moleque Eu usei o ovinho E não precisei usar a vida Show Show, show, show de bola Tá, vamos lá Vai aqui Caiu a bigorna A gente vai perto pra voltar Porque você viu um zumbi ali do outro lado E ferrou Tá, ok Vamos com náusea Tranquilo Chegamos no nível que a gente tinha perdido Agora Nossa, é muita náusea A náusea é muito forte Tá, o zumbi vai morrer Boa Nossa, tá Saiu o efeito de náusea Eita, moleque Volta Agora a gente vai longe, rapaziada Agora a gente vai longe Qualquer coisa eu uso Eu vi um Volta Pera Tá tranquilo Tá safe Eu ainda tenho vida Ainda tô com a vida extra lá, mano Se eu morrer Eu ainda continuo no jogo Tenho duas vidas Blinders Caraca, eu fiquei cego Tá, tá Tá tranquilo Tranquilo por enquanto Não, não Ah, eu tenho Mano, eu imaginei Vai vir um zumbi ali daquele cantinho Tá Show Nossa, agora sim, rapaziada Agora eu peguei o esquema Agora eu peguei o esquema Agora não vou morrer fácil Não vou morrer fácil Vou ver até onde eu vou conseguir ir Nossa, olha Tá meio no pezinho ali Tá, mas tá tranquilo Vamos sobreviver Volta Ai, náusea de novo, mano Tá, ok Tamo tranquilo Cai a bigorna volta Ai, não Calma Eu perdi vida? Não, perdi a vida não Achei que eu tinha perdido a vida Nossa, essa náusea é ruim Não, perdi a vida Perdi a vida Usa outra Usa outra Ai, caramba Eu perdi a vida Tá Ok, tá safe Deixa eu matar esses bichos Pronto, usei meu ovinho Ai Nossa, que susto Que susto Calma Cai a bigorna Volta Boa, moleque Mano, tamo com 194, velho De ponto lá De tempo Moleque Agora eu peguei o esquema, rapaziada Ai, náusea, mano Náusea é chato Náusea Volta Calma Ah, olha E se eu tivesse continuado Eu ia pegar com os bichos ali De frente, mano Tá, tamo tranquilo Cai a bigorna Volta Show Nossa, mano Com a náusea é muito ruim Tá, tamo tranquilo Nossa Agora eu peguei pra valer, rapaziada Agora eu tô brabo Agora eu peguei o esquema Tipo, o comecinho foi só pra aquecimento, tá O comecinho foi só pra aquecimento Agora a gente tá bravo aqui, ó Beleza Zumbizão vai morrer ali Caiu uma bigorna A gente já aperta pra voltar Ui Volta Volta Tamo tranquilo Tamo com vida extra ainda, mano Eu não vou morrer fácil agora, hein Agora eu não morro fácil de jeito nenhum Vamos lá, zumbizão Vai embora Morra Eita, deixa eu voltar Opa Não Droga Não Acredito Não Acredito Rapaziada Mano, olha lá 247 o recorde Eu tô com náusea? Não, não Meu Deus Deixa eu vir pra cá Ah, não tem nem como vir Mano Caraca Mas ó 247 O meu recorde Fala o seguinte, rapaziada Eu vou deixar o link Do download Do mapa Pra vocês abaixarem esse mapa E comentem aqui pra mim Qual foi o recorde de vocês Baixem no mapa de vocês aí Joguem E comentem pra mim Qual foi o recorde de vocês Na verdade não, rapaziada Fala o seguinte Você vai jogar Joga nesse mapa Mano, me mostra seu recorde Se você conseguiu passar de mim Meu recorde foi 247 Você vai baixar o mapa Você vai jogar E se você conseguir passar de mim Você me manda no meu Instagram Uma print lá Pra me saber se você conseguiu passar de mim Fechou? Fechou? Fechou então? Então é só você baixar E jogar, beleza? Mano, comentem também Pra me saber Se vocês curtiram Esse mapa Se vocês curtiram esse mapa Porque se vocês curtem Vou tentar trazer Outros minigames Como mapa Fechou, rapaziada? Beleza? Não se esquece de comentar isso E também me mandar Uma foto lá Do recorde de vocês Beleza? É isso, mano Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Mano, realmente Muito obrigado Velho Não é todo mundo Que me enquiste Até o final dos vídeos Ok? Você é novo aqui no canal Como eu disse Já se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho da notificação Pra quando eu postar vídeo novo Você receber notificação Beleza? Eu posto vídeo todos os dias Às 11 horas Fechou? É isso Um grande abraço Falou e fui!